E aí família, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu trouxe um vídeo super legal ensinando a você como fazer o design na sua sobrancelha. Então se você quiser tirar os pelinhos ou aplicar a rena e não sabe como fazer o design, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando você a fazer. Então confere o vídeo aí até o final porque tá muito legal mesmo. E é super rápido, gente, e fácil, não tem segredo. Mas antes de ir para o vídeo, não se esquece de gravar a minhas redes sociais, vai estar aparecendo aqui na tela. Se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Não se esquece de ativar o sininho. E é isso, gente, vamos para o vídeo. Então vamos lá, gente, fazer o design na sua sobrancelha. Para isso você vai precisar de uma linha. A linha que eu vou estar usando é essa daqui, ó. Mas você pode usar de costura mesmo, aquelas linhas finazinhas, não tem problema. E é isso, gente, eu vou abrir aqui a minha linha. Até que ela eu vou tirar um pedaço. Porque aqui tá bom. Tirei aqui já a linha. E também você vai precisar de um lápis. O lápis que eu vou estar usando é um lápis demográfico. Mas se você não tiver, você pode usar lápis de sobrancelha, lápis de olho. Vou pigmentar aqui a minha linha com o lápis. É só passar aqui, gente. Aí, ó. Aí passa, gente, um monte de vezes até a linha ficar bastante pigmentada. Então pronto, gente. A minha linha já está pigmentada. Olha, tá bem escurinha. Então vamos lá fazer a marcação. Eu já estou com maquiagem aqui, mas não tem problema. Eu só quero vocês terem uma base mesmo de como é feito o design. Aí aqui eu vou pegar a linha, ó. Vou enrolar no meu dedo. Tá vendo? Então, gente. O primeiro passo é... Na pontinha do nariz, a gente vai encontrar aqui o meio. Olha. Daqui a gente vai começar a nossa base. Pontinha do nariz pro meio. Bem aqui, onde eu estou mostrando pra vocês. Aí eu vou fazer aqui. Tá vendo? Aqui pra gente ter uma base. Agora eu vou encontrar o início da nossa sobrancelha. Como é que eu vou encontrar? Vocês estão vendo a curvazinha do nosso nariz? Aonde ela terminar, a gente vai puxar dela. Tipo, assim, olha. Aqui do ladinho, né? Terminou aqui do ladinho. Eu vou puxar ali pra cima. Se arrasta bem a linha, gente. Pra pegar. O nozinho do nariz, onde ela terminou, a gente puxa. Pronto, gente. Já encontramos aqui o ponto inicial. E vocês vão falar, gente. Ah, só porque já tá com a sua sobrancelha feita é fácil. Não, gente. Eu tô explicando tudinho certinho pra vocês. Pontinha do nariz. Ali. Inicialzinho aqui. Inicialzinho aqui. Tá bom? E foi assim que eu faço quando eu vou fazer minha sobrancelha. Então, por isso, já tá bem certinho aqui. Gente, vamos lá. Seguir agora encontrando o ponto alto da nossa sobrancelha. Pra isso, você vai ligar aqui da pontinha do seu nariz, pelo globo ocular do seu olho. Aqui, ó. Tá vendo? Pontinha do nariz. Aí, ligou ele pra cima. Aí, pontinho do nariz. Olhou pra frente, né? Globo ocular. Pronto, tá vendo? Ponto alto da sobrancelha já foi encontrado. Agora, você vai ligar esses pontos, gente. Aqui. Aqui. Opa. Você arrasta bem a linha. Gente, fazendo pra câmera é um pouquinho difícil. Então, perdoem se estiver torto. Mas, espero que vocês tenham entendido. Agora, vamos encontrar a base da nossa sobrancelha. A base aqui, ó. Se você quiser mais fina, mais grossa, daí você vê. Ah, se eu quiser mais fina, eu vim aqui. Eu vou dizer mais grossa. Então, eu gosto da minha sobrancelha um pouquinho grossa. Esse aqui, mais ou menos, ó. Então, essa é a base da nossa sobrancelha. Agora, gente, você vai ligar esse ponto com esse ponto. Ligou aqui em cima. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse ponto. Esse ponto aqui. Junto com esse. Liguei aqui pra cima, ó. Tá vendo? Agora, a mesma coisa do outro lado. Peguei esse ponto aqui. Juntei com esse. E liguei aqui em cima. Agora, eu vou encontrar o ponto final da sobrancelha, gente. Pra isso, você vem aqui, ó. No cantinho do nariz. No cantinho do olho. E puxa. Cantinho do nariz. Cantinho do olho. E puxa pra lá. E é isso, gente. Então, a nossa sobrancelha termina aqui, ó. E agora, gente? Vamos fazer essa cauda dela. Pra isso, você vem aqui do tragos. Eu acho que é assim que fala. E puxa aqui pra cima, pro ponto alto. Tá vendo? Vem aqui do tragos. Puxa lá pro ponto alto. E é isso, gente. Agora, aqui. Você vai vir aqui nessa pontinha. E puxar ali pra cima, ó. Puxou aqui pra cima. Vem dessa pontinha aqui. E puxa pra cima. Deixa a linha bem retinha. E puxa pra cima. Aqui, olha. Você só liga até lá embaixo. Aqui. Aí você vem, liga até lá embaixo. E é isso, gente. Agora vamos tirar essas linhas que a gente não vai mais usar. E aqui um palitinho com algodão. Você pode pegar cotonete também. E agora vamos tirar essas linhas. Pronto, gente. Voltei aqui. Ainda tô aqui com o palitinho. E quando você estiver tirando a marcação, você aproveita também, olha. Pra dar uma ajeitada. Assim. Pra dar uma ajeitadinha. Você achou que ficou muito alto? Assim, ó. Você tira mais. E aí. Pronto, gente. Marcação feita. Agora a gente vai vir com a pinça e remover todos os pelinhos que ficaram pra fora da marcação. Gente, já removi os pelinhos. Agora eu vou vir com a navalha. Você pode também usar a giletezinha. Eu vim com a navalha e vou fazer a finalização nela. Pega o algodãozinho e coloca a água. Aí. Coloca aqui, olha. Nas partezinhas onde você vai passar a gilete. Pra ela deslizar melhor. Quando você for... A gilete não, gente. A lâmina, né? Pra ela deslizar melhor e não ferir a sua pele. Pronto, gente. Já limpei a sobrancelha aqui com a navalha. Ficou bem lisinha e limpinha. Agora eu vou vir com uma escovinha e vou pentear esses cabelinhos aqui pra cima, olha. E o que ficar pra fora da marcação a gente corta, tá bom? Então é isso, gente. Já tirei aqui os pelinhos e foi essa a marcação. Agora se você quiser aplicar a rena ou só tirar a marcação, já vai tá aí pronto o seu design. Então foi esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham aprendido. Já deixa o like se você gostou. Se inscreva no canal pra mais vídeos como esse. Não se esquece que na minha rede social vai tá aparecendo aí na tela. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.